E aí pessoal, tudo bem? Aqui é Marcel falando com vocês E hoje estou trazendo pra vocês uma coisa que é relativamente nova Mas ao mesmo tempo não é muito nova Que é Minecraft Survival Eu vou estar aqui com vocês tentando alcançar Todas as paradas que dá pra ser fazer no Minecraft 1.9.2 Que é essa aqui que é a minha versão que eu tenho aqui agora Na realidade era ansioso pra poder jogar 1.10 Que eu já vi, né? Por isso que eu pensei em fazer isso, né? Eu estava pensando em jogar, esperar lançar 1.10 Pra eu poder começar a jogar Porque lançou 1.9 E eu não... E eu não comecei a jogar no 1.9 Mas bem, vamos começar aqui A primeira coisa que a gente pode fazer aqui Pegar uma armadeira Fazer umas ferramentas Essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer Deixa eu pegar aqui Só mais algumas madeiras Porque eu preciso fazer madeiras o suficiente Pra poder pegar uma crafting table E um... Pelo menos uma picareta, né? Pra poder pegar... Pegar umas pedras aqui embaixo Nossa, a parada é com a espruce, né? A espruce é... É uma árvore bem grande Consciência da natureza Plantaia de volta A gente tem um mar aqui, beleza? Dá pra poder fazer um barquinho E seguir o mar Tem uma floresta de espruce aqui Tem até uma... Uns porcos aqui Uma vila ali Eu vou tentar não correr Pra poder não... Tem uma ravina aqui embaixo É a ravina mexuruca Mas é uma ravina Mal menos mexuruca Tem uma galinha ali E tem um bioma de neve pra lá Então... Vamos seguindo aqui pra... Pra... Olha, tem até umas ovelhas aqui Dá pra pegar... Pegar... Como é que fala? Pegar... Pegar lã pra poder fazer uma cama Pra eu não morrer, né? Durante a noite Porque os esqueletos agora estão terríveis Que eles pegam cover Eles andam em zigue-zague Muitos porcos, muitos porcos É que essa vila aqui é bem legal, bem legal Vamos ver aqui o que que eles tem Só pra vocês saberem Essa aqui eu fiz... Eu criei random num... Oro e carne de zumbi por esmeralda Tô jogando em inglês, tá? Se vocês não se incomodam Porque... Me incomoda jogar em português Cara, só tem clérigo nessa fazenda... Nessa... Nessa vila Será que tem um blacksmith? Uma tocha de graça Não Tá, esmeralda por causa Outro? Outro clérigo Gente Só tem clérigo aqui E você? Tá Será que tem algum blacksmith aqui Pra eu poder pegar alguma... Caraca, só tem clérigo, meu irmão Clérigo e um... Um cara que trabalha com... Com couro Ah, esse aqui é um pescador Uh, legal Ele cozinha pra mim Por uma esmeralda Só tem trigo aqui Também Não tem nada de outra coisa diferente E isso é uma tristeza Eu gostaria de algumas batatas ou cenouras Ah não, tem ali em cima Opa, não, não corre Não corre, Marcel, não corre Isso aqui é o quê? Isso é batata Vou poder começar a minha própria fazenda Eu tô tentando jogando com vocês aqui Mais ou menos uns episódios Entre 20 minutos e meia hora Olha Beterraba Eu nunca tinha conseguido isso Semente de beterraba Fazer sopa de beterraba Show de bola Nove sementes Eu tô jogando aqui Pera aí Botar no hard Porque Eu tô acostumado a jogar no hard Eu jogo isso aqui há muito tempo Tá entendendo? Então É meio Me incomoda jogando normal Eu gosto de jogar no hard Eu não jogo no hard Porque Me entristece Tentar Tentar Tá jogando assim Tá entendendo? E você acabar Acabar morrendo E perdendo tudo Tá entendendo? Isso me deixa muito Muito triste Até que é interessante Tem uma Casa aqui normal Casa de boa Mas nenhum blacksmith Eu não tô vendo nenhum blacksmith Tem aqui uns livros Pra poder depois Olha Cara de livro Luck of the sea O encantamento bom Que eu queria Seria o de O de Como é que fala? Mending Eu queria um de Mending Aí que ia ser maneiro Se eu tivesse um de Mending Ih galera Marca um Marca um Um segundo aí Pra mim vai ser algum tempo Mas pra vocês vão ser um segundo Que estão chamando aqui O carteiro tá chamando aqui Infelizmente eu tenho que atender Pera aí galera Inter Então galera Voltei Era minha entrega semanal de refrigerante Porque eu peço direto na distribuidora Aí ela vem entregar aqui em casa O caminhão Que eu pago mesmo É barato Recomendo vocês a fazerem isso Eu ter que ficar indo toda hora no mercado Pra comprar E comprar Mais caro né Isso é tipo Quase metade do preço E é complexo né Só chamam na hora que a gente tá gravando Em todas as outras séries Assim Todas as outras coisas que eu jogo Só chamam Pela gente Só chamam Só me chamam Cães cavernas aqui Só me chamam quando eu tô gravando Só me toco o telefone Cachorro invade a minha casa Aí eu tenho que correr atrás do cachorro Porque eu tenho uma cachorra né A cachorra é nova E a cachorra também não tá castrada E eu não quero que a cachorra né Fique Fique Como eu vou dizer Fique prenha Não quero que ela fique prenha Porque ela é muito nova ainda pra castrar Então Vou fazer um buraco aqui Já que eu peguei umas paradas Vou pegar um pouco de pedra Não 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 Primeiro eu tenho que fazer uma crafting table Né maçã Primeiro eu tenho que fazer uma crafting table Beleza Vou botar a crafting table E fazer uns palitos Fazer uns palitinhos de dente E só preciso de uma picareta Não peraí Preciso de uma armadeira Armar mais madeiras aqui Eu não tenho ideia do que eu vou construir como casa Só pra vocês saberem Mas eu vou tentar alcançar todas as paradas que eu tenho que fazer Ter uma certa Ter tudo Todos os blocos Todos os encantamentos Todos os equipamentos Ter Que esse sou eu Como no terrário também Eu tento ter tudo Vou pegar um buraco aqui Só pra eu pegar um pouco de pedra Não sei porque eu tô pegando essa pedra Eu poderia ter feito um buraco só até aqui Retardos Eu tô falando com vocês A minha mente desliga Eu começo a fazer besteira Você acha que tá bom de pedra 5 pedras Vou fazer uma picareta aqui Na moral Picareta de pedra Não tem necessidade de eu ficar Perdendo meu tempo Posso até jogar isso aqui fora depois Deixa eu Vamos pegar aqui mesmo Pegar pelo menos o suficiente Pra fazer um machado Pegar mais madeira Antes de anoitecer Eu vou fazer também uma Fazer um forno Deixa eu ver Tenho 20? Acho que é o suficiente Mas por enquanto Vamos ver aqui Fazer uma espada também Não, picareta não Fazer um negócio desse Pra poder plantar Fazer um graveto Um machado Fazer um set de ferramenta Pra mim Eu vou ali na ravina Rapidamente Antes de anoitecer Pra poder pegar Pegar carvão Pra poder fazer tocha E matar umas ovelhas também Pra poder fazer Fazer uma cama Pra poder dormir Qual era a outra coisa Que eu precisava fazer? Ah, uma espada Uma espada Acho que primeiro É fazer a ovelha Matar uma ovelha Tô com terra aqui Tô Tô com umas terras aqui Fazer o seguinte Pegaria Porque 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 sim Tá aqui a terra Aqui assim Que horas são? Ih, boa Já vai anoitecer Melhor correr E matar umas ovelhas E fazer uma cama Pra poder dormir Pra não ter que lutar Contra monstro Pode já não sair morrendo No primeiro episódio Eu preciso de três lãs Uma lã Duas lãs Volta aqui ovelha 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 Três lãs Já vai anoitecer Corre Marcial Corre Marcial Tô indo pro lugar certo Né? Acho que eu tô 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 A gente começa a dar Expão e monstro Eu não tô preparado 1.9 tá muito mais difícil Você tá batendo menos Os monstros têm Você tá Armadura Tá defendendo menos Deixa eu fazer aqui Olha No final das contas Deu certinho O número de madeiras Uma cama Tem duas batatas Pra eu começar A plantar batata Aqui um lugar bem Aconchegante Um forno Do outro lado aqui Essa tocha da Dormida Primeira dormida Primeira dormida Do canal Primeira dormida Da série Beleza Dia 2 Show de bola Vamos começar Começar a aventura Acho que eu não tenho Que me preocupar De mais com o caso Agora eu tenho que pegar Minérios E outras coisas E eu já estou com fome Deixa eu matar uns porcos Caramba Esse porco é o porco Do parkour Meu irmão Caramba Pra onde ele foi Bom que tem porco Pra caramba Vou pegar pelo menos Um mais 8 Pra poder não 8 Beleza Eu preciso só de um carvão Um carvão Um quadradinho de carvão Pra eu poder Ui Quase que eu me joguei no buraco Eu já vou começar Tomando dano Aí tem um pouco De carvão ali Ó E ferro também A carvão ali ó Deixa eu fazer um buraco aqui Ah lembrei uma coisa Que eu não fiz Pá Eu não fiz pá Eu tinha que ter feito Pá também Olha a outra ovelha Que tinha Tem 4 né Onde é que tá o carvão Que eu tinha visto Por aqui Será que tá aqui Hummm Não é melhor Eu ir descendo Vamos descendo Tem uma galinha lá embaixo Galinha perdida Fuga da galinha Pegar aquele carvão Que tá ali embaixo Pra eu poder É considerado usar a mão né Pra quem já jogou Minecraft Então Não importa se eu tô usando A pau ou não tô Como vocês podem ver Não tá gastando nem a durabilidade Eu vou fazer um buraco primeiro Depois eu penso em como Eu vou fazer a minha casa Para que você tá comendo meu tempo né Ficar tirando esse gravel Não tem mais gravel não Pronto Cheguei no carvão Vou pegar aqui Alguns carvões assim Porque a minha comida Tá acabando Tô com dois Tô com dois coxinhas só E quanto mais a gente pula Minera e anda Mas a gente gasta Vou pegar aqui agora Só esses daqui Que tão aqui embaixo Eu volto lá pra cima Pra poder fazer umas tochas Se vocês ouviram algum barulho Esse foi o barulho Deu um maxilar instalando Que a gente fala bastante Então a gente tem que tá Sempre comunicando Né Não ficar calado Calado é uma coisa Que atrapalha A gente não pode estar calado Em momento nenhum Raramente a gente pode ficar calado Só salvo em momentos Peguei o ovo Peguei Salvo em momentos de De tensão Cujo a gente tem que ficar calado Pra poder se concentrar Porque é melhor ficar calado E não morrer Do que tá falando e morrer E você passar como retardado noob Beleza Subi agora aqui no buraco Na minha escadinha marota Depois eu tenho que voltar aqui Pra catar os minérios Dessa ravina Que veio acalhar Tem que cortar umas aves Replantá-las Acho que eu vou usar isso aqui Pra poder fazer a minha Utilizar esse espaço De poder fazer a minha casa Essas paradas Que é uma planície Planície é sempre muito boa Sempre muito bom Usar planície Pra poder fazer casa Essas coisas Porque você não tem que ficar Perdendo muito tempo Limpando Mas óbvio Tem gente que gosta Que gosta disso aqui De fazer dentro de caverna Fazer umas tochas Eu preciso de ferro também Pra poder Fazer uma outra Outro forno Eu vou fazer uma coisa Que eu não gosto Que é Mas como é no início do jogo No início do mundo Não tem muito problema A gente não tem muitas coisas E não tem muito tempo Pra perder Que é gastar uma Um carvão com Eu sou miserável Eu sei galera Eu sou miserável Eu admito Eu não vou andar muito longe não Porque eu tô com minha coxinha Minha coxinha de comida Deixa eu comer aqui Beleza Agora aqui Se eu não me engano É 4 de distância Da água Que dá pra continuar plantando Então Semente de bitroot Beleza Bitroot aqui Eu tenho terra Tem Tem mais terra sim Tem mais terra sim Parar aqui Tô ouvindo uma aranha Pra transformar bitroot Não Não dá pra transformar bitroot Em semente de bitroot Infelizmente Tá A terra aqui também Vou arar aqui Que aí fico com Aqui eu vou plantar batata E aqui eu vou plantar Ué Aqui eu vou plantar trigo Vamos ver Tô com comida Mais ou menos Me falta É cenoura Arranjar cenoura Eu tenho umas vacas Tenho trigo Tenho umas vacas Lá perto da Da vila Que eu vi que tinha Deixa eu pegar Essa cana de açúcar Que eu vi que tem aqui Alalalalalala 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 Que já é poupar tempo Pegar os minérios As paradas Tudo no menor A tempo possível Tem até uns cogumelos Aqui Que a gente pode usar Pra fazer sopa Se precisar Dá pra sobreviver De galinha Também Só fazer um buraco E começar Ai tem até outra caverna Aqui Ou é buraco de água Gente É uma caverninha Marota Legal é se nesse mate Tivesse um templo Mas bem Eventualmente A gente vai Eu vou ter uma Parada de deep stride Sabe uma coisa Que seria legal? Uma montaria aquática Cara Uma montaria aquática Ia ser muito legal Tipo Sei lá Um golfinho Ou uma tartaruga Que desse pra você Mergulhar com ela E nadar rápido Debaixo d'água Tipo Porque Tá bom que você tem O barco Que você anda rápido Pela superfície Mais rápido ainda No gelo Mas isso é outra história Você Deveria de ter uma forma De poder andar Debaixo d'água rápido Uma montaria Debaixo d'água Ou então Uma montaria alada Uma montaria alada Que desse que ela voasse Tá entendendo? Só que você precisaria Alimentar ela Tá entendendo? Pra ela poder voar Porque se você não desse Comenda pra ela Ela não voava E a comida dela Seria uma coisa difícil De se arranjar Sei lá Alguma ideia Ideias 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 Aqui Beleza Só por proteção Será que eu me lembro Como é que faz um escudo? É assim? Ou é assim? Ahn Assim? 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 Lembrei É assim? Ahn Beleza Então picareta de ferro Já Pegando os upgrades Graveto Picareta Beleza Cortar Cortar Mais árvores Aqui também Não precisa De mais Madeira Ávore que eu plantei Aqui ainda não cresceu Não Provavelmente Eu vou ter que Fazer a minha casa Com os prus Não era de muito Meu agrado Não Porque eu gosto De madeira normal Tem gente que gosta Dessa madeira Dessa cor E tal Mas Eu gosto mais Da dark oak Que é mais escura Ainda do que essa E eu gosto também Da outra lá Que tem Da acássia Que tem a casca Cinzentada Ressecada E por dentro É bem laranja Eu acho bem bonita Odeio quando isso acontece Pronto O ruim É que cortando Essas árvores Não dropa nada Além de Sepren Deveria de ter Um drop especial Tipo uma fruta Que cai delas Também Ou uma pinha Porque isso aqui Tem cara de árvore de natal E árvore de natal Dá pra um tipo Pinhas nelas Crescem pinhas Nela Alguma coisa Que desse pra usar De alguma outra forma Mais uma Aqui Vai anoitecer Daqui a pouco Vou ter que dormir De novo Tá aqui Assim Vou ter um margar Aqui Tem margar Nada Tá no ITC ainda Eu não tô afim De topar com um monstro Não ainda Eu não me incomodo De matar um monstro Não Porque eu sou pro Tá ligado Eu sou pro Hard Mas eu não gosto De Eu não sou burro Né Eu sou pro Hardcore Eu gosto De jogar no difícil Né Quanto mais a gente joga Mais a gente melhora Mais a gente Tem que tentar Né Tentar melhorar Né E ir jogando Cada vez no mais difícil Vamos olhar ali As nossas plantações Estão crescendo As beterrabas Estão crescendo Tem madeira Beleza Fazer um baúzinho Maroto aqui Um baúzinho simples Um baú feliz Só pra eu poder Estar em cima Aqui do Poder dropar As paradas Que eu não tenho necessidade De eu estar carregando Se tá carregando Isso aqui Não Não precisa Também não Nem esse ferro Não tem necessidade De carregar Esse ferro Terminar de pegar A carne aqui Acho que eu vou terminar De quebrar Essa picareta De pedra Antes que eu comece A Usar a picareta De ferro Descendo aqui Dentro da ravina Pra continuar Pegando Minério Que eu tô precisando De minério De carvão Usando de mais Sempre mais Sempre mais é bom Óbvio que eu não vou fazer Sempre assim Na câmera Mas eu sei que é sempre bom Tá variando Um dia constrói Um dia minera Um dia explora Cuida dos animais E tal Escassachê E blá 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 Escassachê Mas de início É necessário Exatamente isso Que a gente faz Durante o início do jogo A gente tem que minerar Outro ovo aqui Mais ovos Que a gente pode usar Pra poder Ter mais carbone Carbone na parede Dá pra vir por aqui Sem contar que a gente Tá juntando pedra Porque A gente precisa de pedra Fazer tudo No jogo Basicamente Tanto quanto Como construir casa Como também Dá pra flubir aqui Não, dá não É cacelda Tô tirando Tô tirando o dedo Aqui do botão Antes de De terminar De minerar Terminar de pegar Aqui esse carvão Quero pelo menos Ferro suficiente Também Pra poder fazer Uma armadura E um set De ferramentas Começar a cruzar galinha Cruzar galinha Começar a pegar galinha Cultivar galinha Começar a construir Minha casa Sair explorando o mundo Aí tô vindo Um zumbi já Deve ter alguma Outra caverna Aqui por baixo Quebrou Tô vindo água também Aí carvão aqui Mais carvão Mais ovo Não tô mais ouvindo a água Não tô mais ouvindo a água Enquanto pega mais ferro Se a gente acha Aqui Aqui sim Pra poder subir Tô ouvindo um barulho Tô ouvindo um barulho De lava Achei Ó a caverna Vamos ver Vamos ver Tem lava ali Tem água aqui Se tá escuro pra vocês Tá escuro pra mim também Show de bola Uma caverna pra explorar depois Tirar essa lava daqui Tirar a lava daqui Tá indo embora a lava Enfim galera Eu vou finalizar o episódio aqui Né Eu vou Vou terminar aqui de De pegar os Os minérios que tem nessa ravina aqui E no próximo episódio Eu exploro aqui com vocês Essa caverna Que eu acabei de encontrar Debaixo da ravina Enfim galera Se você gostou Não deixa de dar um joinha Se por um acaso Você não tá inscrito no canal Se inscreva Para mais episódios De Minecraft Survive Aqui O Mister Marcial Pro Hardcore Hardcore eu gosto de jogar no Hard E eu gosto de Só que eu não sou burro Não sou burro Não vou fazer burrice Eu vou tentar O máximo Não morrer Pra ver quantos dias Eu consigo Sem morrer E é isso galera Muito obrigado De verdade Até o próximo episódio Galera Tchau tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON